Olá, a empresa brasileira de serviços hospitalares ligada ao Ministério da Educação vai fazer um mutirão com ações de saúde e educação para atender venezuelanos que buscam acolhimento aqui no Brasil, fugindo da crise no país vizinho. O presidente Michel Temer acabou de participar do lançamento dessa ação e a gente vai saber os detalhes agora com a nossa repórter Luana Karen. Oi Luana, como é que vai ser a atuação desses voluntários? Oi Carla novamente e boa tarde mais uma vez a todos que nos acompanham aqui na TVNBR. Bom, até o próximo domingo 36 voluntários de 24 hospitais universitários federais de 17 estados estarão em Boa Vista e Pacaraima para atender os venezuelanos que chegaram ao país. São ginecologistas, obstetras, pediatras, infectologistas, oftalmologistas, enfermeiros e técnicos de laboratório que vão realizar exames, consultas, vão vacinar a população e vão dar orientações sobre como prevenir doenças. Os materiais necessários para a ação foram disponibilizados pelos hospitais universitários e pelo Ministério da Saúde. Os voluntários vão atender esses venezuelanos que estão em nove abrigos em Boa Vista e em um abrigo em Pacaraima. A cerimônia de apresentação dos voluntários, como você bem lembrou, Carla contou com a presença do presidente Michel Temer, que reiterou os compromissos do Brasil com o atendimento humanitário e também com a manutenção das fronteiras abertas. O presidente Temer também afirmou que desde o início da crise no país vizinho, 127 mil venezuelanos vieram para o Brasil, mas 60% deles já deixaram o país. No final deste mês, acontece mais um processo de transferência dos migrantes que estão em Roraima para outros estados da federação, chamado processo de interiorização. O presidente Temer também lembrou que o governo federal já aplicou mais de 200 milhões de reais no processo de acolhida desses migrantes e a maior parte desses recursos foi usada na saúde. Vamos ver. Quando nós repassamos essas verbas para Roraima, nós estamos agindo, volto a dizer, em favor dos refugiados, mas em favor dos brasileiros. Basta dizer que a Conab, por exemplo, que é nosso órgão do Ministério da Agricultura, doou mais de 80 toneladas de alimentos em 2017, continua doando alimentos para aquela região. Nós temos um reforço também do programa Mais Médicos, Mais Médicos lá na região, foram enviados 22 médicos em maio agora de 2018. E agora, naturalmente, com o auxílio de toda esta equipe de voluntários da saúde. Doamos oito ambulâncias do SAMU e mais três chegarão muito em breve, sendo uma ou duas para Pacaraima. Nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a Força Tarefa, que vai reforçar as ações de educação e saúde em Roraima, você acompanha na nossa programação ou em nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e continue com a gente aqui na NBR, TV do Governo Federal.